Deus está aqui neste lugar, e por isso nós estamos alegres. Esta é a casa do Senhor. Diga a pessoa que está ao seu lado, esta é a casa de Deus. Apesar de que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus, onde nós nos reunimos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Vamos lá e orar. Nós te louvamos nesta noite. Pela vida de cada um dos teus filhos que chegou neste lugar. Que não saiamos daqui, Senhor, tristes nem abatidos, mas alimentados pela tua presença, pela tua palavra. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Pai, agradecemos pela vida das crianças, Pai. E a Deus, e dê a eles um tempo bom na tua presença. De aprendizado. Nós te louvamos por nossos filhos, nossos filhos, Senhor. Pelas futuras gerações que ainda te exaltarão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para os doze, irmãos. Nós vimos falando estes dias sobre a reedificação dos muros de Jerusalém. Como Deus usou Neemias. Quais as lições que nós podemos aprender com as atitudes de Neemias. O último domingo nós falamos sobre a importância da unidade em torno da visão. Então, é muito importante que você conheça a visão da sua igreja e você se una à sua igreja. Então, é muito importante que você conheça a visão da sua igreja e que você se unite com a sua igreja. Porque, às vezes, nós queremos fazer aquele trabalho de eu-keep, né? Você conhece esse trabalho? Hebreus, eu quero ler. Faz poucos dias que nós falamos sobre a fé. Nós fomos no capítulo 10 e capítulo 11 de Hebreus. E entramos um pouco no capítulo 12. Mas hoje eu quero ir pelo menos em um versículo do capítulo 12 de Hebreus. E é o verso 14. E nessa noite eu quero falar sobre santidade. Fala comigo, santidade. Say with me, holiness. Holiness. Agora fala santificação. Now say sanctification. Amém? Sanctification. Amém? Veja o que diz o versículo 14 de Hebreus 12. Olha o que o verso 14 do capítulo 12 diz em Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Vamos falar em português primeiro e depois com Nathan em inglês, ok? We'll say in português first and in English. Todos juntos. Seguir a paz com todos. Mais alto, irmãos. Vamos lá, outra vez. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vira para o seu irmão e diz, sem santificação. Turn to the person next and say without holiness. Ninguém verá o Senhor. No one shall see the Lord. Agora pergunte para ele, você quer ver o Senhor? Now ask him, do you want to see the Lord? Ele disse sim ou não? They say yes or no. Or did they not answer? Ok, então diga, santifique-se. So say, sanctify yourself. Irmãos, eu creio que toda a igreja, ou cada igreja, todos, pelo menos uma vez por ano, pelo menos, precisa falar sobre santificação. E nós precisamos sempre pensar e estudar sobre santificação. Porque santidade não é uma coisa que você compra. Você pode comprar uma casa. Você pode comprar uma boa roupa. Você pode comprar um bom carro. Você pode comprar coisas boas para você. Mas o que você não pode comprar? Santificação, santidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, irmãos, a santificação é algo que precisa ser vivido todos os dias. Porque uma vez que você compra uma coisa que você... Um bem durável, alguma coisa que vai durar muito tempo. Por muito tempo, você não precisa se preocupar com aquilo, não é verdade? Você diz, agora eu comprei uma boa casa. Pelo menos, uns 20 anos, eu não quero mudar. Porque quem gosta de mudar aqui? Ninguém, né? É muito ruim mudar. A menos que você tenha um vizinho muito chato e você... Fica livre desse vizinho porque mudou, né? Mas a santidade, a santificação... Ela é uma coisa que precisa de manutenção. E nós precisamos manter a nossa santidade. Pegar o exemplo de um carro, por exemplo... Se você compra um carro e só dirige o carro e nunca arruma... Vai chegar um dia que o seu carro vai quebrar... E você vai descobrir que tem muitas coisas quebradas por causa daquele problema. Assim também a santidade. Se você não cuidar da sua santidade... O dia que você resolver cuidar da santidade... Você vai ver que existem muitas coisas para cuidar na sua vida de santificação. Porque um pouquinho de falta de santificação... Leva a mais falta de santificação. Por que isso? Porque nós somos seres corruptíveis. Significa que você é um ser que pode ser corrompido. Isso significa que você é um ser que pode ser corrompido. E como nós somos corrompidos, irmãos? E como nós somos corrompidos? Quantos estão em um grupo aqui? Levante a mão. O que nós estamos estudando? Relacionamentos. E qual é a principal lição que nós falamos sobre os relacionamentos? É que a influência... É capaz de mudar a sua vida. Não é verdade? Tanto ela pode mudar a sua vida para melhor... Como pode mudar a sua vida para pior. Então, nós somos seres corruptíveis. As coisas que estão à nossa volta, ao nosso derredor... Elas têm a capacidade de nos influenciar. Ela influencia o nosso comportamento. Ela influencia a maneira da gente agir. E influencia a maneira da gente pensar. Por exemplo, há muitos anos... Alguns anos atrás... As pessoas nem concebiam a ideia... Ou elas achavam que o homossexualismo era um grande problema. E hoje, por causa da influência das pessoas que são a favor do homossexualismo... E agora, por causa da influência das pessoas que estão em favor da homossexualidade... Para a maioria das pessoas, não para nós... A homossexualidade não é mais um problema. A homossexualidade não é mais um problema. É simplesmente uma preferência de sexo. O que mudou? O ato mudou? Mudou alguma coisa na imoralidade? Não. Mas a mentalidade das pessoas mudou. Por que mudou? Porque as pessoas vão sendo influenciadas por aquilo que está à sua volta. Então, é muito importante nós entendermos que no processo de santidade... Se nós não estivermos sempre dando manutenção... O que acontece com a nossa santidade? Nós perdemos a nossa santidade. E como que eu posso comparar, por exemplo, a santidade? Olha só, eu vou colocar água nesse copo. Ok? Essa água está boa para beber. Eu confio. Minha esposa trouxe essa água. Eu vou beber um pouco dessa água. Está muito boa. Você gostaria de beber um pouco da água? Você gostaria de beber um pouco da água hoje? Eu queria passar. Você gostaria? Ok. Espera um pouco. Acalma aí, pastor. Ainda quer beber água? Ele lavou a mão hoje? Meu Deus. Mas eu dei paz do Senhor para você, para muita gente aqui na igreja. Também. A água está limpa, olha. Eu só enfeio o dedo dentro. Mas o Senhor é um homem santo? Eu estou com a água. Mas você está muito humilde. Ele está muito humilde hoje. Ele disse que eu sou um homem santo. É por isso que ele vai beber a água também. Mas eu vou pegar uma nova água para você. Mas veja bem, por que eu estou fazendo isso? Porque eu enfiei o dedo aqui. E se você visse essa água e não soubesse que eu enfiei o dedo aqui e você não sabia que eu enfiei o dedo aqui você poderia tomar essa água sem nenhuma crise de consciência. Você poderia ter sido capaz de beber essa água sem nenhuma crise de consciência. Mas por que você viu eu enfiar o dedo aqui mesmo que você não veja nenhuma impureza com seus olhos não significa que essa água está limpa. It doesn't mean that this water is clean. Boa para tomar. Assim é a santidade. That's how holiness is. Muitas pessoas estão julgando a santidade pela aparência. E pela Bíblia isso não pode ser assim. Veja, a Bíblia fala de algo muito interessante eu quero que você veja em Romanos capítulo 8 e nós temos a tendência para o pecado. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e veja comigo alguns versículos e é muito importante nós estar sempre vendo isto porque isso ajuda a gente a manter a santidade. Olha, em Romanos capítulo 8 no versículo 6 aliás, versículo 5 está comigo aí? Você abriu a sua Bíblia? Diz assim porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para ou inclinam-se para as coisas do Espírito agora veja o versículo 6 porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz ou seja, nós somos seres carnais nós estamos presos dentro de um corpo carnal e a inclinação da nossa carne é o pecado e o pecado, irmãos ele é exatamente como eu mostrei no copo d'água ele é sujo mesmo quando tem a aparência de limpo tem muitas coisas que as pessoas olham e dizem ah, eu não vejo nada demais nisso mas é da carne e é inimizade contra Deus e aqui Paulo fala ainda no capítulo 8 olha o versículo 8 eu quero que alguém da congregação leia esse versículo bem alto quem gostaria de ler? quem gostaria de ler? alguém da congregação leia bem alto lê o meu mapa, por favor versículo 8 portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus olha o que o versículo diz quem está como? quem está? aqueles que estão na carne ou seja, aqueles que estão fazendo a vontade da carne a carne busca o que é conveniente se aqui houvesse essa água você sabe que eu já coloquei o dedo dentro e você está com muita sede mas você sabe que lá na cozinha tem água limpa mas você está buscando conveniência e você fala daqui a pouco eu vou na cozinha aí passa dez minutos você não vai à cozinha e a sede vai aumentando e aqui está o copo com a água com o dedo do pastor aí daqui a pouco você está tão desesperado por água e que você está com preguiça de ir na cozinha você acaba tomando essa água muitas pessoas fazem isso com o pecado é o conforto é a conveniência está muito fácil o que você deve fazer nesse caso? saia de perto da água suja saia de perto do pecado saia de perto das coisas que não agradam a Deus porque logo você já vai estar pensando assim que não tem problema nenhum você vai pensar assim eu vou tomar só um copo desse não vai me matar aí você toma essa água e você fala não aconteceu nenhum problema até parece que eu estou com mais um são peguei a unção do pastor aí daqui a pouco você está tomando a água de tudo quanto é lugar e a sua limpeza está lá vai embora acaba isso pode acontecer pelos olhos pelos ouvidos pelos cinco sentidos do ser humano basta que chegue uma pessoa e diga para você não tem problema faça não tem problema santidade irmãos é viver limpo do pecado e como eu posso viver limpo do pecado alguns erros do ser humano é pensar que Deus aceita o pecado irmãos Deus não não olha Deus não não aceita o pecado irmãos esses dias eu ouvi um pastor ministrando a palavra achei muito interessante e ele disse que um irmão da igreja dele ele pegou o irmão dele ele pegou o irmão na mentira e falou mas irmão você está mentindo você tem esse problema e o irmão falou não pastor mas agora eu já estou mentindo menos as pessoas pensam que mentir mais ou mentir menos vai fazer diferença a mentira é do diabo e João 8.44 lá de Jesus diz diz vocês tem por pai o diabo por que? porque vocês mentem e o diabo mente desde o princípio agora nós pensamos assim para o pastor eu não posso mentir ou então para minha esposa eu não posso mentir mas eu fui obrigado a mentir para o pastor as vezes nós pensamos que uma mentira não vai mudar o curso da natureza ah irmãos é muito importante você entender o que significa santidade a bíblia diz ficarão de fora não entrarão no reino dos céus ele traz uma lista de coisas os fornicários as pessoas que roubam os homossexuais e os que amam e cometem a mentira talvez você condena os outros porque está com um problema ele rouba mas eu não roubo pastor eu não acredito que Deus não vai me deixar entrar no reino dos céus só porque eu falo uma mentirinha uma vez por semana e eu só falo essa mentira pastor porque eu sou obrigado o meu chefe diz que se eu não falar isso eu vou ser mandado eu vou ser mandado embora e não vai ser o senhor que vai lá pagar minhas contas pastor não vai mesmo sabe quem está pagando as suas contas desculpa a minha franqueza mas é o diabo porque com a mentira ele está alimentando e mantendo você preso nas garras dele então santidade tem compromisso com a verdade irmãos o pecado ele tem uma ligação direta com o inimigo a bíblia diz que ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus ele se rebelou e se revoltou contra Deus e ele foi irmãos o primeiro a adulterar a se prostituir ele foi e ele guarda rancor ressentimento eu sei que aqui nessa igreja ninguém guarda isso porque a gente fala direto disso aqui e os irmãos não guardam na verdade irmãos pode até deixar em cima da mesa mas não guardam veja bem uma coisa por que que essas coisas estão ligadas com santidade porque uma coisa não pode ser sem a outra santidade tem tudo a ver com relacionamento é ou não é verdade sim ou não só o Caíque acha que sim e os irmãos que fizeram assim santidade tem tudo a ver com relacionamento olha só irmãos não é possível ser santo e não estar bem nos relacionamentos eu quero que você veja o versículo que nós lemos começa dizendo seguir a paz com todos existe um jeito de seguir meia paz sim ou não irmãos não ou tem paz ou não tem paz é ou não é verdade seguir a paz com todos e a santificação abre sua Bíblia em 1 João capítulo 1 em 1 João capítulo 1 eu aconselho todo crente ler a sua Bíblia mas ler mesmo olha 1 João capítulo 1 versículo 5 olha eu quero que você acompanhe comigo essa leitura olha só e esta é a mensagem que dele ouvimos dele quem? de quem? de Jesus ok e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas algumas nenhumas perdão olha você não está talvez vocês não estejam vendo essa lâmpada essa luz aqui você já viu alguma sombra na luz? não há sombra na luz onde a luz penetra não há sombra não há escuridão então ele está dizendo que Deus é luz e não há trevas nele não há mancha uma coisa que eu quero enfatizar nessa noite que é a santidade ela precisa ser completa não dá para ser meio santo não dá para ser 75% santo 90% santo tem gente que diz assim eu já fiz 90% pastor não não tem que ser 100% é aí olha só vamos ler comigo versículo 6 se dissermos que temos comunhão com ele quem é ele aqui irmãos? ouvindo Jesus ou Deus se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas o que nós estamos fazendo? mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos presta atenção irmãos temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado lembra que eu falei que santidade não acontece se o relacionamento não estiver bom pastor eu não tenho problema nenhum comigo pastor o problema é ele é ele olha ele não olha para mim ele não fala comigo ele isso ele aquilo mas quem sabe se não foi você quem pisou no calo dele então é muito importante nós entendermos esses conceitos agora quando nós andamos na luz nós temos comunhão uns com os outros e o que que acontece com os nossos pecados estão ouvindo irmãos o que que acontece com os nossos pecados são limpos perdoados porque porque o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica agora o versículo 8 se dissermos que não temos pecado lembra que eu falei ah o problema não é eu pastor o problema é ele se dissermos que não temos pecado enganamos enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda diga comigo toda toda injustiça então se nós confessarmos nossos pecados ele nos limpa irmãos prestem atenção porque que eu estou falando esse versículo porque essa é a maneira de nos santificarmos a única maneira de santificação é através da confissão o que é a confissão é a admissão quando você admite que você errou quando você admite que você está tendo um problema você está entendendo isso não adianta nada a gente ficar achando que a gente é o melhor que a gente é o bom quando nós admitimos então nós confessamos e ele nos perdoa quando agora não adianta nada também ficar confessando 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 a mesma coisa e não mudar de atitude não é verdade se eu vou perturbar o Nathan e aí o Nathan fica com raiva de mim e eu peço perdão para o Nathan perdão Nathan e o Nathan me perdoa mas eu vou de novo e vou mexer com o Nathan e aí pela mesma coisa aí eu vou e perdoa de novo aí ele vai me perdoar Jesus falou que se o teu irmão pecar contra ti até sete vezes no mesmo dia perdoa ele pastor já é a terceira vez pastor já está quase chegando na sétima olha pastor sexta vez pastor só falta uma na sétima eu vou perdoar e na oitava pastor eu vou sentar minha mão na cara dele nós vamos entender que as coisas de Deus não são baseadas nestes números Pedro perguntou para Jesus quantas vezes eu devo perdoar meu irmão sete vezes senhor achando assim que estava o máximo Jesus falou não somente sete mas setenta vezes sete Jesus estava dando um número exato quatrocentos e quarenta e nove vezes não Jesus estava dizendo que nós temos a obrigação de perdoar olha continuando a leitura de 1 João no versículo 10 se dissermos que não pecamos fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós versículo 1 do capítulo 2 meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis veja uma coisa irmãos o propósito de Deus não é que nós estejamos sempre pedindo perdão a Deus e sendo perdoados nós precisamos mudar para um nível mais elevado o que significa mudar para um nível mais elevado chegar a maturidade você quando era pequeno provavelmente tocou a mão no ferro de passar roupa quente ou colocou o dedo lá na tomada de eletricidade quantos já tomaram um choque aqui colocando o dedo na tomada sua mãe falou para você não colocar mas você foi lá e colocou não foi? e o que que você sentiu? alegria completa ai eu quero ficar com meu dedo aqui o dedo todo é assim? não você nunca mais quis nem passar perto de uma tomada então por que que as vezes nós nos sujamos uma vez e continuamos a nos sujar e para um nível mais elevado é não voltar a cometer os mesmos erros Jesus falou que você tem que me perdoar setenta vezes sete então agora eu vou lá porque até agora só foi cento e cinquenta e três não não é assim irmãos nós precisamos entender que de um lado nós temos que perdoar somos obrigados a perdoar pela palavra de Deus mas nós temos que crescer temos que nos mover para um nível mais alto então João disse essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem mas se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo olha só ele Jesus Cristo é o que? a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos pecados de todo o mundo o que é a propiciação ele é o preço ele é o preço correto entende isso a propiciação quer dizer ele é o único valor é o único preço que poderia pagar os nossos pecados não existe nada mais você poderia ter todo o dinheiro do mundo que não poderia comprar o seu perdão eu poderia morrer por você ou 20 irmãos morrer pelos seus pecados que não iria ser suficiente para pagar os seus pecados agora é importante nós entendermos isso a Bíblia diz que quando nós pecamos conscientemente o que nós estamos fazendo a Bíblia diz nós estamos crucificando outra vez o Filho de Deus e profanando o sangue da aliança irmãos isso é terrível então conscientemente nós não podemos nós não temos o direito de permanecer no pecado lá em Romanos Paulo fala assim onde o pecado abundou onde o pecado cresceu o que aconteceu com a graça de Deus a graça de Deus superabundou aí ele no versículo 1 do capítulo 7 ele diz assim no versículo 6 perdão capítulo 6 versículo 1 ele diz assim que faremos pois irmãos permaneceremos no pecado para que a graça abunde diz de maneira nenhuma como nós olha só como nós que já morremos para o pecado ainda permaneceremos nele irmãos isso é muito sério você é nascido de novo você decidiu entregar sua vida para Jesus porque que vai manter um pé fora dos caminhos do Senhor e outro dentro via igreja é importante mas a vida de santidade não é só vir à igreja a santidade é aqui dentro e tem que ser lá fora em toda a vossa maneira de viver a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo olha o que que diz aqui ainda continuando a leitura versículo 3 do capítulo 2 do 1 João e nisto sabemos que o conhecemos ou seja por esta maneira nós sabemos que conhecemos a Jesus como versículo 3 se guardarmos os seus mandamentos olha irmãos se você guarda os mandamentos de Jesus você sabe que você está nele você sabe que você conhece Jesus você pode dizer que você está em Jesus olha que coisa isso é muito sério irmãos você obedece os mandamentos de Jesus qual foi um dos primeiros e um dos principais e maiores mandamentos de Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo Jesus dizia assim um novo mandamento eu vos dou qual é o novo mandamento que era o de outra pessoa agora um novo mandamento eu vos dou não ouvi mais alto que vos ameis uns aos outros como eu vos amei esse é o mandamento novo de Jesus um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros mas não é para amar simplesmente da nossa maneira ele diz é como eu vos amei e como foi que Jesus nos amou vê aí em 1 João onde você está capítulo 3 versículo 16 o que que diz capítulo 3 versículo 16 não é João 3 versículo 16 do evangelho não o que que diz está aí comigo com a sua bíblia aberta amém então marca esse versículo na sua bíblia conhecemos o amor nisto ou seja em outras palavras assim é desta forma que nós conhecemos o amor que ele que é Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar o que a vida pelos irmãos é isso que nós fazemos na verdade irmãos é é verdade nós fazemos isso as vezes um irmão precisa da gente e a gente ah não irmão hoje não dá hoje eu tenho muita coisa para fazer e a gente começa a apresentar nossas desculpas que a gente mesmo acredita nelas a prioridade é da minha família para me desculpar mas eu tenho uma responsabilidade primeiro com a minha família só que sempre a sua família está em primeiro e em segundo em terceiro e quarto está você e os outros irmãos nunca estão em nenhum dos ranks em nenhum dos categorias quando é que você já deixou de fazer alguma coisa para você para fazer para os outros não falha eu sei que muitos aqui já já ia levantar a mão assim mas é para a gente pensar daí para dar a vida para o irmão existe um né deixar de fazer uma coisa que dá gente para fazer pelo outro é algo muito simples agora dar a vida pelo outro é dessa forma que nós conhecemos que estamos de fato no amor de Deus por isso que eu estou falando santidade não é fazer uma cara de sério irmão tem gente que acha que o irmão não é santo porque ele ri demais tem gente que acha que o outro não é santo porque o dízimo dele é menor do que o seu tem outro que acha que o outro é mais santo porque ora chupando cana oh glória faz aquela cara de espiritual não isso não é símbolo de santidade aquele fulano ele é santo porque ele ora alto ninguém é mais santo do que o outro que ora alto ou que ora baixo tem gente tem gente que na frente dos outros tem uma santidade por fora terrível eu acho que nós precisamos orar mais pastor a igreja está orando pouco mas ele nunca vem em uma reunião de oração e acha que é mais santo do que o outro isso não é símbolo de santidade santidade tem a ver com a limpeza e separação do pecado às vezes você está limpo por fora está com a roupa maravilhosa mas está com a língua maior que o corpo fala mal de todo mundo sabe criticar todo mundo da igreja olha ele está com a saia muito curta meu pastor o outro cortou o cabelo ah você viu a irmã está com um batom muito vermelho tira a trave do teu olho disse Jesus e depois só depois tira o cisco o argueiro que está no olho do teu irmão é muito importante irmãos nós entendemos o que é santidade aí Jesus aí João fala aqui ainda nesse capítulo no versículo 6 versículo 5 e 6 mas qualquer que guarda a sua palavra que que aconteceria se o seu celular quebrasse e você está precisando ler a bíblia urgente com alguém que você que precisa evangelizar e você quer lembrar um versículo desesperadamente meu celular quebrou agora não dá para eu ligar para o pastor para perguntar onde que está aquele versículo e de repente você liga para o pastor o pastor não sabe que absurdo eu pensava que o pastor sabia tudo o que que você faria o que que você tem na sua mente no seu coração às vezes você fala de negócio de dinheiro de casa de carro você sabe dizer qual é o melhor pneu que se pode comprar para colocar no carro você entende tudo de instrumento musical sabe criticar e dizer o irmão cantou desafinado você viu o que foi ele e você viu aquele instrumento estava terrível mas você sabe o versículo da palavra se você não sabe você está você pode entrar aqui nesse versículo mas qualquer que guarda a sua palavra e quem guarda a palavra pastor eu guardo a minha bíblia não é guardar a sua bíblia bem guardadinha para não encher de poeira é guardar a palavra de Deus na mente e no coração porque quando o espírito de Deus precisa usar a palavra ele vai lá dentro do depósito onde a palavra está a bíblia impressa ela é morta mas ela na boca da pessoa que é templo do espírito santo ela é vida ela é espada do espírito o diabo não tem medo de quem simplesmente sabe falar também versículos de cor mas não vive a palavra os fariseus conheciam a bíblia de cor mas não tinham autoridade porque porque lhes faltava santidade irmãos o diabo corre de quem é santo porque junto com a santidade vem a autoridade vem o selo de Deus o que é o selo de Deus na vida da pessoa o espírito santo o que é o selo de Deus muito bem você está prestando atenção e aí o versículo 6 olha o versículo 6 de 1 João 2 aquele que diz estar nele está em quem irmãos em Jesus também deve andar como ele andou aquele que diz estar nele quem nesta sala diz estar em Cristo todos que estão sentados nesses bancos vazios são eles que estão dizendo que estão em Jesus sim ou não irmãos não não somos nós você não diz eu estou em Cristo sim ou não você está em Cristo então o que nós devemos fazer também devemos andar como ele andou Jesus não fazia acepção de pessoas Jesus foi criticado porque ia na casa de Marta Maria e Lázaro você sabe quem havia sido Marta quem sabe levanta a mão sabe quem havia sido Maria quem havia sido Maria Maria tinha sido prostituta e Jesus havia expulsado vários demônios dela quando Jesus estava na casa de um dos fariseus e que ela foi lá chorando e derramou o vaso de perfume nos pés de Jesus e enxugar quando ela começou a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas o que o linguarudo do fariseu pensou se esse fosse profeta se realmente fosse um homem de Deus ele bem saberia quem é essa mulher o que Jesus respondeu para ele diz a bíblia conhecendo Jesus os seus pensamentos disse um homem devia tanto tipo um ano o outro devia dez dias e foi perdoado os dois foram perdoados aí ele pergunta Simão que era o nome do fariseu era o nome do fariseu diz a quem se perdoou mais diz aquele que devia mais Jesus respondeu sim você respondeu bem a que Jesus estava se referindo aquela mulher havia pecado muito mais do que muitos ali mas ela foi perdoada por causa das suas atitudes e é importante nós entendermos quando uma pessoa confessa seus pecados e deixa ela alcança misericórdia nós não podemos julgar as pessoas pelo seu passado se nós fazemos isso já se foi a nossa santidade é muito importante nós entendermos esses conceitos aquele que diz estar nele também deve fazer o que? andar como ele andou abre a sua bíblia em primeiro Pedro versículo 13 capítulo 1 versículo 13 lembra do versículo que nós lemos de Hebreus 12 14 segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor agora olha o que a bíblia diz aqui 1 Pedro 1 13 portanto singindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências os desejos que antes havia em vossa ignorância eu quero que você entenda isso antes da gente avançar quando é antes aqui é antes de você conhecer Jesus é antes de você conhecer a palavra de Deus é antes de você decidir caminhar uma vida com Deus então ele diz assim que nós devemos singir os lombos do nosso entendimento guarda isso na sua cabeça mantém isso firme na sua vida que o que que você recebeu a graça de Deus ou seja foi pela graça misericórdia de Deus que você foi perdoar que nós fomos perdoados e ele diz então agora como filhos obedientes nós não devemos nos conformar com os desejos que antes havia em nós o que que é conformar-se com um desejo pastor é que eu tenho essa fraqueza mesmo sabe nunca neguei isso olha pastor eu vou falar uma coisa para o senhor eu falo assim é uma maneira de expressar ninguém nunca me disse isso não estou mentindo posso mentir de jeito nenhum sabe pastor olha eu não roubo eu sou uma pessoa honesta olha eu sou uma pessoa direita eu não minto mas eu não aguento uma mulher bonita pastor quando eu vejo uma mulher bonita pastor essa é a minha fraqueza meu problema pastor é a pornografia pastor eu sou mais fiel a minha esposa mas eu tenho esse probleminha mas eu não acho que isso é um problema sabe pastor porque eu não estou de fato traindo a minha esposa você está mais do que traindo a sua esposa ainda está traindo com o computador Jesus disse se você somente olhar para uma mulher com um olhar impuro no coração já adulterou com ela e se você tiver mergulhado nisso você está abriu a porta para os demônios entrarem no seu casamento ai pastor agora fiquei feliz não sou nem casado se preocupa o diabo espera o dia que você casar ele está com o pé dentro do seu casamento ou você acha que não tem homem casado que está mergulhado na pornografia e que não tem mais desejo sexual pela sua própria esposa ou esposas que já perderam seu desejo sexual pelo marido mesmo sem saber que seu marido está envolvido na pornografia é o pecado é o pecado é o pé lá dentro do pecado ou você larga isso ou você vai se afundar porque você acha que tem crente que não tem vontade de ler a beira não tem vontade de orar não tem vontade de fazer nada para Deus porque o diabo acorrentou esse crente com uma fraqueza e não é só homem não a mulher também irmãos se nós temos um compromisso de santidade com Deus não pode haver nenhum dedinho dentro da água mas eu lavei a mão pega uma gota da água do seu vaso e pinga todo dia no seu copo de beber água você faria isso? Pois o pecado é desse jeito você não vê você não sente mas ele está te matando ele vai acabar com você ele vai destruir a sua vida financeira a bíblia diz Jesus assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará assim que às vezes nós temos que botar a mão na cabeça da pessoa e expulsar o demônio mas você não pode botar a culpa dos atos que você comete no diabo é você quem abre a pornografia no celular ou no computador não é o diabo não é você que mente com a sua boca ou é o diabo é você não jogue a responsabilidade para cima do diabo você pode estar vindo na igreja e estar se enganando sem santidade ninguém verá o senhor não sou eu que digo é a bíblia que diz nós temos que ser como filhos obedientes nós temos que deixar essas coisas do mundo eu só fumo a maconha só pastor não vejo problema sabe o que pastor a maconha é uma erva é uma coisa natural que Deus criou e faz a gente relaxar é vai satisfazendo a carne vai satisfazendo a carne que andam segundo a carne não podem agradar a Deus olha o que ele diz aqui versículo 17 1 Pedro 1 estou de olho no relógio ali pode deixar comigo se invocar versículo 16 não posso pular o versículo 16 nem o 15 mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda diga comigo toda a vossa maneira de viver sede santo em toda vossa maneira de viver todo dia eu estava dirigindo e na minha frente entrou um carro assim bem pertinho de mim assim e não se dando por satisfeito o cidadão ficou olhando pelo retrovisor para ver se eu ia ficar com raiva cara eu fiquei com alegria completa mas não demonstrei não satisfeito que eu não havia demonstrado nada ele começou a cenar comigo com um dedo mas não foi com esse dedo foi com aquele dedo e eu simplesmente ignorei não satisfeito ele levantou de novo o dedo eu também não fiz nada ele não satisfeito ele levantou de novo o dedo dessa vez eu dei um tchauzinho para ele vai em paz que o Senhor cuide de você por que eu estou contando essa experiência obviamente já houveram outras vezes que graças a Deus faz muitos anos não porque faz muitos anos mas graças a Deus que eu mudei a minha mentalidade eu revidava ou na mesma moeda numa moeda mais alta eu 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 respondia na mesma altura ou mais alto mas aqui diz em toda a vossa maneira de viver e tem um irmão em Brasília que ele diz assim pastor eu sou crente mas minha mão não é não o cara vem para o meu lado e eu parto para cima mesmo portanto está escrito verso 16 sede santo porque eu sou santo se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um olha eu vou fazer uma pausa se você diz que Deus é seu pai e ele sem acepção de pessoas o que significa isso ele não vai aliviar para você só porque você acha que você é mais bonito Deus não vai aliviar só porque ele conhece o seu temperamento Deus sabe que eu sou nervoso mesmo é pois trate de acalmar seu nervosismo trate de cuidar da sua boca trate de cuidar daquilo que você faz dos seus dedos que você mostra quando está com raiva e como a sua boca reage com as palavras torpes isso aí não é nem colocar o dedo dentro do copo você é pingar a água do vaso sujo podre dentro da sua água não pense que é os outros que vai se prejudicar não pense que é os outros que vão ser um prejuízo contra você que vai causar você de sin não não pense que o problema vai ser dos outros porque o problema vai ser seu não pense que vão ser os outros problemas vão ser os seus quando eu vou falar eu não falei direito ainda do perdão mas não vou falar hoje não se preocupe mas eu quero que você veja isso aqui olha vou continuar no versículo 17 é Deus que julga a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado amém irmãos tem muitas coisas importantes aqui versículo 22 purificando as vossas almas pelo espírito da obediência purificando as vossas almas pelo espírito da obediência a verdade para o amor fraternal não fingido amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro veja que o versículo 22 que eu acabo de ler também traz santidade e relacionamento junto como é que você purifica a sua alma pela obediência ao espírito de Deus e aí o que que através de que qual é o processo ou seja para qual é o resultado aliás para o amor fraternal agora diga comigo não fingido pastor você sabe que eu sou muito sincero quando eu penso em falar uma coisa eu falo e eu não vou dizer que amo meu irmão se eu não amo ele é pois trato de amá-lo porque Jesus morreu por você Paulo diz assim que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou amai uns aos outros não com amor fingido se está difícil vai lá começa a amar como? leva logo um presente para o seu irmão aí ele vai olhar para você e diz não acredito que você fez isso você é porque eu te amo meu irmão sério sério ele vai te provocar ele não compra as provocações vai lá dá um presente sabe que ele gosta de comer bolo dá um bolo para ele é um bolo nele mas um bolo para ele você gosta ele gosta de carne assada compra uma picanha vai lá e dá de presente é uma picanha assada olha eu estava assando essa picanha e pensando em você eu não resisti eu trouxe essa picanha para você agora se você ganhar uma picanha não acha que seu irmão não te ama que só está fazendo isso ele ama você ninguém daria uma peça de picanha assada para o outro se realmente não amasse não é verdade? vamos ficar de pé já chega né irmãos santidade e relacionamento diga comigo um não é sem o outro vamos falar de novo santidade e relacionamento um não é sem o outro amém então eu quero que você peça a Deus Deus me santifica quando você fizer essa oração o Espírito de Deus vai começar a revelar para você o que é que precisa ser limpo e consertado na sua vida muito obrigado por assistir a mais um curto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana Amém Deus te abençoe Deus te abençoe com uma ótima semana antes de me sobrevivir sobrevivir antes de me sobrevivir antes de me antes de me sobrevivir